Oi, migus! Tudo bem com vocês? O quê? Um gangster, uma garota que quer ser mergulhadora e o seu pai tem em comum, tendo como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial e a ilha de Manhattan? É o que você vai descobrir comigo agora, neste livro Praia de Manhattan, de Jennifer Egan. Então, fica aí comigo. Essa autora, Jennifer Egan, eu não conhecia ela. Eu peguei esse livro aqui como indicação da Mel Ferraz, ela falou muito bem desse livro, eu fiquei super curiosa e ele tava super baratinho na Amazon e eu fui lá e comprei ele. A Jennifer Egan, ela ganhou o prêmio Pulitzer com o livro Visit From Gun Squad. É uma coleção de contos esse livro, então ela é uma ganhadora do prêmio Pulitzer aí, né, em 2011. E 11 foi que ela ganhou esse prêmio. E eu fiquei muito curiosa aí, por ser uma autora premiada, né? E essa escritora, ela foi namorada do Steve Jobs. Mas o que isso é relevante? Nem um pouco, porque ela tem os seus próprios méritos. Isso que é maravilhoso das mulheres, não é? É só uma curiosidade aí que ela foi namorada do Steve Jobs. É, só disse isso porque ele foi o que instalou o primeiro Macintosh lá na casa dela, então provavelmente ela deve ter começado a escrever neste computador. Então vamos falar do nosso livro Praia de Manhattan, Segunda Guerra Mundial. É, a história começa a se passar logo após Pierre Harbour, que Pierre Harbour aconteceu em 1941. E nesse contexto histórico, muitas pessoas trabalhavam nas Forças Armadas, né? Trabalhavam na Navy, na Marinha dos Estados Unidos, né? Então, assim, muitas mulheres começaram a trabalhar nas fábricas, foi se abrindo espaço para as mulheres trabalharem nessas fábricas, né? E lá pelas tantas, nós temos a nossa personagem, a Ana, o Dexter Stiles e o Eddie, que é o pai da Ana. O que que acontece nesse contexto? A Segunda Guerra Mundial, a gente também é logo depois da quebra de valores dos Estados Unidos. E essa quebra de valores, assim, desbancou muita gente. O crime organizado, ele começou a tomar muita forma. Então, muita gente se tornou aí um gangster por causa dessa quebra de valores aí. Então, nesse contexto, nós temos o Dexter Stiles, que ele era um dono de muitas boates e ele tem, assim, negócios com os escusos aí com o chefe dele e tal, né? Então, assim, é uma pessoa bem perigosa, vamos dizer assim. E o Eddie, ele começa a trabalhar para o Dexter. Eddie é o pai da Ana que começa a trabalhar com o Dexter. O Dexter, nosso gangster. E um dia o Eddie vai visitar o Dexter na casa de praia dele e leva a Ana, porque o Dexter gosta muito de família. Ele é casado, tem filhos e tudo. E a Ana vai visitar essa casa e ela conhece a filha do Dexter e ela vê uma boneca muito linda que ela estava querendo há muito tempo e tal. Ela vê todo aquele deslumbramento daquela riqueza e tudo. E o Dexter vê a Ana lá na praia colocando os pezinhos no mar. Só que era um tempo muito frio e ele se admirou disso, né? E perguntou para ela, por que você está colocando esses pés assim na água, nesse frio e tal, né? E os dois ali começam a ter um diálogo muito interessante. E a Ana, depois de muito tempo nessa época, ela tem 12 anos. Depois desse encontro, passou, belezinha. E a Ana, muito tempo depois, ela encontra o Dexter. Curiosidades. A Ana vive numa família com seu pai e ela tem uma irmã deficiente e a sua mãe. Então a mãe, ela é muito preocupada com essa irmã deficiente. E a Ana, assim, é completamente apaixonada pela irmã, porque ela acha que a irmã é a coisa mais linda do mundo. Só que o pai não aceita muito essa irmã deficiente, né? Ele não, não é que ele não aceita, ele não sabe lidar com essa situação de ter uma filha que é deficiente. Então ele deposita muito das suas expectativas na Ana. E lá pelas tantas, o pai da Ana desaparece. E a gente tem um salto no tempo e a gente vai encontrar a Ana trabalhando numa fábrica da Marinha dos Estados Unidos. Ela vê uma pessoa mergulhando. E o sonho da Ana é ser mergulhadora. E ela vai fazer um teste. Agora imagina uma mulher querendo ser mergulhadora em 1900 e bolinha ali, né? Nos anos 40 ali da Segunda Guerra Mundial. Ela não foi muito aceita no começo, mas ela persistiu seus sonhos lá e foi querer ser mergulhadora. Ela queria porque queria. Algumas curiosidades sobre o mergulho nessa época. A gente pensa assim, ah, mergulhar? Beleza! A gente já tem hoje, né, equipamentos super modernos, oxigênio, roupas térmicas bonitinhas. Mas naquela época, gente, se usava o escafandro. Meu Deus, que palavra é essa, né? Eu vou pôr uma foto do escafandro em algum lugar aqui. Esse escafandro, ele pesava, no total, 90 quilos. Agora você imagina, a Ana, ela era mirradinha. Na Segunda Guerra, o pessoal não comia muito. Então, ela era muito mirrada. E ela teve que fazer o teste. Quando ela foi fazer o teste, ela colocou um traje de 90 quilos. E foi andar com esse traje de 90 quilos. Ele era fechado hermeticamente. E ele era feito ou de couro, com pedaços de madeira e metal também, né? Então, olha aí, aquela capacetão. Então, assim, se ocorria muito problema de descompressão. Porque a tecnologia ainda não estava avançada nessa área do mergulho. E esse escafandro, ele tinha um fio que subia e o ar, ele era bombeado para esse traje e aí a pessoa respirava. Só que podia ocorrer, assim, do traje ficar todo embaçado. Então, assim, era uma coisa muito complicada, né? Ela não podia ir muito abaixo d'água por causa desses problemas de descompressão. Tanto que o chefe lá, ele aterroriza a Ana no começo. Falou assim, ó, você pode sofrer, embolir, você pode sofrer um tanto de coisa e começar a sangrar pelo nariz, assustando a Ana. E, mas o legal é que, assim, ela consegue essa vaga como mergulhadora, aos trancos e barrancos, mas ela consegue. E, lá pelas tantas, ela reencontra o Dexter. O livro, gente, ele vai começando muito devagarzinho. Então, ele, assim, ele dá muita... Ele toma um tempo muito grande. Ele vai descrevendo muito como é a vida da Ana, descrevendo muito como é a vida do Dexter, descrevendo muito aspectos da vida do pai da Ana. E a gente vai tendo contato com essa história, né? A Ana, ela acaba se apaixonando aí pelo Dexter. E o Dexter se apaixona pela Ana. É claro, né? A gente já tava meio ali implícito, porque as histórias estavam meio que se induzindo aquilo, né? E esses três personagens, lá pelas tantas, assim, depois de muito caminhar no livro, a gente começa a ver as revelações desses três personagens aí, o porquê deles estarem se envolvidos. E eu vou dizer... O começo foi bem, assim, difícil. Ele é uma leitura, assim, que te exige um pouco. É isso que eu falo. Ele tem um tempo pra acontecer as coisas. Mas, depois, ele começa a dar essas revelações e eu fui ficando assim... Teve uma cena que eu disse assim... What? O quê? Eu não consegui acreditar, sabe? A gente tem também um personagem que é a praia de Manhattan, né? Então, assim, muitas das cenas que acontecem tem como pano de fundo a praia de Manhattan ali e o inverno, esse clima muito frio também. A gente vê essa frieza e a frieza da Segunda Guerra, né? Acontecendo ali. A gente toma contato também com o contexto social em que a Ana tá vivendo ali as dificuldades que é se trabalhar numa Segunda Guerra. Mas eu gostei muito desse livro. Aconteceu isso, que eu não vou revelar. Que eu fiquei... Mas eu gostei muito dessa personagem porque ela consegue ser, assim, uma personagem forte até o último momento. E o final da Ana, assim, é uma coisa que me impactou muito. Ela consegue ser mulher naquela época, assim, sabe? Ela consegue vencer como mulher naquela época. Numa época que as mulheres eram completamente, assim, descartáveis. Elas eram desprezadas, né? Não tinham o seu valor como profissionais, não tinham o seu valor como mulheres mesmo. Mas é muito legal a gente ver isso. Então, é um livro muito bacana. Gostei, recomendo. Praia de Manhattan, Jennifer Egan. E é isso. Pessoal, leiam. Porque quem lê, cultiva sonhos. Beijo!